Olá seja bem-vindo ao canal a mais um vídeo hoje no vídeo do FreeCAD nós vamos falar sobre o recurso SWEEP que é o recurso de varredura então aqui vou entrar na parte design e com a varredura você pode fazer através de um perfil modificar o sentido né e a direção do que você está criando em termos de superfície então vou fazer aqui vou criar um um sketch vamos lá escolher no plano x e fazer o perfil aqui hexagonal nesse perfil hexagonal colocar essa dimensão entre esses dois pontos como sendo de 5 milímetros vou aproximar aqui vou colocar esta linha e forma com que este ponto e este ponto tenham dois e meio tá feito nosso perfil hexagonal aí esse vai ser o perfil que a gente vai criar a trajetória para ele que a gente vai arrastar então fechei aqui tenho que trabalhar com um plano que seja perpendicular a essa superfície então o que eu vou fazer vou criar um novo sketch sair daqui criar um novo sketch vou criar um sketch no plano x e ou melhor um plano yz então estou criando aqui esse sketch no plano yz aqui eu vou criar minha trajetória então como que eu vou fazer isso vou criar uma linha aqui horizontal vou criar uma linha aqui vertical vertical essa linha horizontal eu vou dar uma dimensão para ela de trinta e dois pode ver que ela ficou bem grande se comparado que a gente tem aí para poder fazer o desenho vou pegar essa linha aqui e vou dar o valor de cento e cinquenta então peguei os dois valores aí já criei as duas linhas vou arrastar para cá vou trazer essa outra linha aqui vou fazer o seguinte vou colocar um ponto entre as duas para poder fixar um elemento para criar o arco então vou puxar essa cota para cá e vou puxar essa outra cota para cá vou pegar um ponto e colocar um ponto aqui agora vou dar uma dimensão para esse ponto em relação a esta linha vai ser de quatro milímetros e em relação a essa linha vertical também quatro milímetros vou aproximar aqui para poder ficar melhor a visualização vou trazer esse cara até aqui vou trazer esse cara até aqui onde eu vou ter condições para poder fazer esse arco quem tem facilidade já habilidade para poder mexer com isso daí criação do arco pode fazer dessa forma eu prefiro sempre criar um ponto por segurança então vou fixar o meu primeiro elemento aqui esse segundo elemento e fechar o arco até aqui então criei um perfil agora eu preciso levá-lo vou pegar esse ponto vou fazer coincidente aqui ele deformou tudo o que eu tinha montado anteriormente mas não tem problema posso até tirar esse cara daqui para poder facilitar na hora de construir novamente e crio aqui o meu arco então venho aqui neste ponto neste ponto neste ponto o arco está criado posso até deslocar em relação a esse elemento aqui preciso só definir o valor do arco então o valor desse arco vai ser de 4 milímetros e o nosso perfil ele está feito seria o perfil de arraste onde eu vou estar arrastando o perfil hexagonal então vou fechar aqui observa que a ideia é a seguinte a ideia é pegar esse perfil hexagonal que está aqui e fazer ele correr ao longo dessa linha então vou sair daqui seleciono o perfil que no caso seria esse cara aqui então o nosso sketch está selecionado venho aqui no sweep e vou mostrar para ele qual é o objeto que eu quero que ele faça a varredura então seria esse objeto aqui que seria o que eu acabei de criar em termos da trajetória então é só selecionar primeiro o objeto que você tem como perfil e o objeto que você vai ter como sendo o caminho dou um ok e a nossa chave Allen está feita aí através do comando sweep que é o comando de varredura então vou até modificar a forma de visualizar para ver que ela está maciça feita utilizando o comando de varredura se você não está inscrito no canal não se esqueça não se esqueça de se inscrever aí se você gostou desse vídeo deixe o seu like deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo se você tem alguma outra sugestão para a gente poder fazer mais um tutorial com relação ao FreeCatch aqui eu posso fazer uma que eu não havia feito isso aqui está canto vivo eu posso selecionar essas arestas então seleciono cada uma delas segurando o control vem aqui no chanfro vou alterar esse chanfro aqui para meio milímetro mesma coisa vou fazer aqui pego essa aresta segurando o control e chanfro meio milímetro também agora sim nossa peça está até a acabada retirando os cantos vivos das pontas dessa chave tá legal? então até o próximo vídeo até o próximo vídeo